Olá pessoal, tô passando aqui só pra contar uma novidade pra vocês O blog tá de cara nova e de endereço novo Sim, o blog mudou, mas mudou pra melhor Então eu criei um site totalmente novo, especial pra vocês Então agora o blog tá mais moderno, mais organizado, tá mais fácil de encontrar as coisas por lá E tá mais fácil também de acessar, porque o nome mudou Então agora o blog é www.vanessablog.com.br Então eu já vou aproveitar esse vídeo e vou contar pra vocês que eu já queria mudar O endereço do blog já faz muito tempo Porque meu nome é bem difícil mesmo Então no começo eu criei e eu não sabia que eu ia levar isso adiante Então eu criei ali com o meu nome, tá, tudo bem Só que se tornava difícil até pra passar pras novas pessoas Quando as pessoas perguntavam, ah, qual é o endereço do teu blog? Pra passar pras pessoas, assim, eu sempre tinha que ter um cartãozinho pra dar pras pessoas Porque ninguém sabe escrever meu nome, eu sei disso E eu queria que o endereço fosse blogdavanessa.com.br Ou blogdavan.com.br Ou blogdavan.com.br Mas não tinha nenhuma dessas opções disponíveis, infelizmente Então eu acabei optando pelo vanessablog.com.br Porque foi o único nome que eu encontrei disponível O único nome que eu gostei E que é fácil pra vocês acessarem Então esse aqui é o novo site Aqui em cima ficam as minhas redes sociais Essa aqui é a minha nova marca E eu me inspirei na linha Pink da Victoria's Secrets Aqui embaixo tá tudo organizadinho, olha Em abas, moda, maquiagem, resenha, tag, viagem, decoração, fitness Então tá tudo organizadinho aqui E aqui, olha, do ladinho Tem a barra de pesquisa Então você clica aqui e aparece a barra de pesquisa Aqui abaixo ficam os slides dos últimos posts E aqui os posts Aqui na lateral também tem as minhas redes sociais Então aqui tem o Instagram com as últimas fotos do Instagram Aqui tem o Facebook com as últimas postagens E aqui tem os meus últimos vídeos E sobre o antigo blog Eu não vou mais postar lá Então a partir de agora Todas as postagens vão ser no vanessablog.com.br Eu mudei pra ficar melhor pra mim E pra ficar melhor pra vocês Pra ficar tudo mais organizado Tudo mais profissional Então eu espero muito mesmo que vocês gostem dessa mudança Então é isso, gente Tô esperando todas vocês lá no meu novo cantinho Beijão Tchau 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 Tchau